Fala aí galera da área de comunicação visual, sou eu Marcos, sou eu Carlos e hoje gravando mais um vídeo aqui para vocês. Pessoal, contrariando a maioria dos vendedores do Brasil que critiam com a cabeça de impressão XP600, que fala que não pressa, que vai explodir, que não dura um mês, que não dura seis meses. Cara, hoje a gente está completando um ano com a XP600. XP600, tá aí galera, um ano, caraca, deu ruim, pausa, pausa, pausa. Tira aí, tira aí. Falei de vocês, não faz essa parada, ia dar ruim, vai perder a impressão. Tá, puxa, vai com um tiro, velho. Então pessoal, depois de ter tirado todo o papel aqui, sujado a mão, limpar a cabeça de impressão, tirar o papel da cabeça, ah, e perdida a lona também, né, claro. Pode continuar a voltar a falar sobre a XP600. Pessoal, finalmente a gente chegou aqui e completou um ano usando a Potter de 2,20 com duas cabeças XP600. Essa minha máquina é da Imprime Printer. Então a gente está completando, acho que está aqui, né? A gente está completando um ano com ela. E tem muita gente que durante todo esse tempo me perguntou se a máquina era boa, se eu já tinha trocado a cabeça de impressão, se tinha estragado, quantas cabeças de impressão tinha trocado, quantos dumpers, cap, wiper. Então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, compartilhar com vocês minhas experiências ao longo desses 12 meses usando essa plotter aqui, 2,20 com duas XP600. Basicamente, pessoal, eu rodei aproximadamente entre 4 e 5 mil metros. Não rodei tanto quanto de uma cabeça com uma XP600, porque a gente acabou dividindo o serviço, então não teve muita demanda para ela, mas a gente conseguiu imprimir aí seus 4 mil metros quadrados. Pessoal, eu não tive nenhum problema com essa máquina, imprimiu lisa, sem estresse nenhum. O pessoal vai perguntar, mas pessoal, você trocou a cabeça? Sim, troquei. Uma das cabeças eu troquei com 7 meses de uso, que foi devido a uma mangueira que se soltou na estação de limpeza. Por esse motivo, os funcionários não tinham notado isso, e eles que mais usam a impressora, a cabeça de impressão não estava fazendo limpeza, ficou uma semana imprimindo assim, e acabou danificando a cabeça, secou a cabeça. Então eu troquei com aproximadamente 7 meses, e troquei uma das cabeças agora com 10 meses de uso. Mas mesmo assim, se você diluir isso em 4 a 5 mil metros quadrados, você vai ver que é muito pouco. E também a segunda cabeça a gente acabou trocando pelo fato da borrachinha do wiper estar muito levantada e ficava roçando, batendo demais. Então eu atribuo isso a mais a questão de mau uso do que a cabeça ter durado pouco tempo em si. Então, por exemplo, a gente está com a cabeça XP600 de 1,80, daqui a dois meses fazem um ano que a gente está imprimindo com a mesma cabeça sem nenhum problema. Então, com relação a custo-benefício, para mim, eu acho que é um excelente custo-benefício e vale muito a pena. Então, para todo mundo que me perguntou se eu ainda estava usando, essas coisas todas, está aqui, estou usando, estou imprimindo sem problema, qualidade, estabilidade, a máquina não falha, não bate cabeça, não tem que ficar parando para purgar, parando para limpar. Perfil de corpo perfeito, lisinho, imprimindo perfeitamente. Porém, infelizmente, chegou a hora de eu trocar essa belezinha aqui, porque finalmente eu vou tentar realizar o meu sonho, que é comprar uma plotter de 3,20. Entretanto, eu vou vender essa minha máquina aqui para comprar uma máquina exatamente igual a essa, porém de 3,20, usando duas cabeças XP600. Aí você vai me criticar, vai falar que tem que ser cônica, né, aquela coisa toda. Acho que cada um coloca a mão no bolso e na consciência e compra aquilo que acha que lhe convém. Eu vou comprar uma de 3,20 porque eu não tenho muita demanda de 3,20. Por isso que eu prefiro uma de, com duas cabeças XP600, que o custo-benefício vai continuar o mesmo de uma 2,20. Ainda não tenho os valores, não sei quanto é que vai custar, mas ainda estou em fase de negociação. Então, contrariando a galera aí que fala mal, que critica, que não sei o que lá, estou aqui para mostrar para vocês que estou imprimindo, que não estou tendo nenhum problema. Eu vi que a minoria da galera que usa XP600 teve problema, mas isso, na minha opinião, tá pessoal, desrespeita mais ao mau uso e a falta de adequação da parte elétrica em relação à instalação da plotter. Ou então, por falta de demanda de serviço. O pessoal imprime uma vez na semana, duas vezes na semana, acabou estragando, estragaria qualquer uma, se fosse que sarça, deixe-se cônica. O plotter tem que imprimir e eu acho que isso é um dos motivos. E também a incapacidade elétrica do local onde a plotter está instalada. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, onde eu vou tratar sobre detalhes como prevenir a queima prematura de uma cabeça XP600. Beleza? Estou aqui hoje só para dizer que estamos aqui um ano com essa plotter de 2,20 imprimindo liso, sem problema, e eu super recomendo. Beleza, pessoal? Muito obrigado se você curtiu esse vídeo, dê o seu joinha aí. Tamo junto, Deus abençoe. Tchau! Tchau!